Antes de tudo Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2 Quando seguimos as instruções da palavra de Deus e damos primazia às coisas mais importantes, obtemos resultados. Assim acontece especialmente no tocante às Escrituras. Seguindo as instruções e colocando, antes de tudo, as coisas mais importantes, podemos confiar que receberemos da parte de Deus aquilo que Ele tem providenciado para nós. Antes de tudo quer dizer antes de qualquer coisa. Note também que, juntamente com as súplicas, orações e intercessões, a palavra menciona ações de graças. Para que compreendêssemos exatamente aquilo que Paulo tinha em mente, ele nos disse o que significa a expressão todos os homens. Reis inclui presidentes, governantes e outros líderes das nações. Todos os que estão em eminência incluem nos dias atuais os deputados estaduais, os vereadores, dentre outros. Se nós, como cristãos, queremos agradar a Deus, quem colocaremos em primeiro lugar em nossa lista de orações e ações de graças? Nós mesmos? Nossos filhos? Nossos netos? Nossa igreja? Não. Se quisermos agradar a Deus, teremos de fazer exatamente conforme o Pai nos mandou. Teremos de orar e render graças a Deus, antes de tudo, por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Confesse assim, obrigado Senhor pelo nosso Presidente da República. Obrigado por todas as autoridades.